Vá, Vá! Então, meus amigos, a próxima música é para indicar a malta dos 40, dos 50, dos 60, 70, 80, 90, 110, 120. Vá, Vá! Tudo bem, Vá! Malta Dixa, 2,50! Novo treino para vocês! Viva a Malta Dixa, que ainda se aguenta, somos os 50, somos os 50. Vixem-me unida na flor da idade, linda mocidade, linda mocidade. E a Malta Dixa, que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar. Foi para vocês que fizeste a canção, e vão sim, então, e vão sim, então. Vem! Viva esta geração, com medicação, sempre a trabalhar. Vem! 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 T assassinath munomípenha. Vem! 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 E vem de dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando forem bem-vindos, com cheiros noitinhos, vão ao jardim Vão a roubê-los na festa, gente na floresta, a sorrir assim Viva a malta diz que ainda se aguenta, são os dois cinquenta, são os dois cinquenta E gente unida, fortaleza, linda no cidade, linda no cidade Viva a malta diz que sabe dançar, que não vai parar, que não vai parar Foi para vocês, deixa que essa, um milhãozinho, então, um milhãozinho, então A derrota E veste a geração, com dedicação, sempre a trabalhar Pois há-me dos caminhos, criaram os filhos, sempre a lutar E trabalhando honestamente, com ar de contigo, sempre a lutar Com os filhos já criados, sempre preocupados com o seu bem-estar Viva a malta diz que ainda se aguenta, são os dois cinquenta, são os dois cinquenta E gente unida, fortaleza, linda no cidade, linda no cidade Viva a malta diz que sabe dançar, que não vai parar, que não vai parar Foi para vocês, diz esta canção, viva o cipentão, viva o cipentão Viva a malta diz que não vai parar, que não vai parar, que não vai parar, que não vai parar Tem tanto para contar, para partidar com a juventude E de meio dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando forem velhos, com os seus dentes, para o jardim Vou eu ver luz na testa, sentindo pela oresta, sentindo-se Viva a alta rija que ainda se aguenta, são os dos quarenta, são os dos quarenta E a gente unida por dar idade, brinda no cidade, brinda no cidade Viva a alta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste canção, igual cinquentão, igual cinquentão Foi para vocês que fizeste canção, igual quarentão, igual quarentão Foi para vocês que fizeste canção, igual cinquentão, igual cinquentão